Música Ó Senhor, nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo Ó Senhor, nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo Contemplando estes céus que plasmastes E formastes com dedos de artista Vendo a lua e estrelas brilhantes Perguntamos, Senhor, que é o homem Para dele assim vos lembrar-des E o tratardes com tanto carinho Ó Senhor, nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo Pouco abaixo de Deus o fizestes Coroando-o de glória e esplendor Vós lhe deste poder sobre tudo Vossas obras aos pés lhe pusestes Ó Senhor, nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo As ovelhas, os bois, os rebanhos Todo o gado e as feras da mata Passarinhos e peixes dos mares Todo o ser que se move nas águas Ó Senhor, nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo Vosso nome por todo o universo Vosso nome por todo o universo Vosso nome por todo o universo